Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Gente, espero muito que sim. Pessoal, hoje eu vou passar aqui pra vocês uma receita de uma mortandela caseira, isso mesmo pessoal. Vocês já viram falar, gente, de mortandela caseira? Pois é pessoal, eu já ouvi falar sim e vou fazer aqui um teste com vocês pra ver se isso realmente dá certo. Se der certo, vocês vão ver aí pessoal e eu vou dar aquele joinha falando pra vocês que realmente funciona a tal da mortandela caseira. Então vamos fazer aqui comigo pessoal e de onde já, gente, se vocês gostou, deixa aí aquele joinha, tá? Pra abençoar aqui sempre o canal e se vocês não são inscritos, se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, receita. Pessoal, aqui eu tenho um quilo de filezinho de frango, tá? Esse frango, gente, ele tá congelado, mas não tem problema porque ele vai cozinhar na pressão. Eu vou colocar aqui, pessoal, um pouco de vinagre porque eu amo temperar minhas carnes com vinagre. E aí, pessoal, eu vou colocar... Minha mão tá limpa, tá, gente? Eu vou colocar ela aqui na panela de pressão, ó. E agora, gente, eu vou temperar esse filezinho de frango. Vamos lá, deixa eu enfocar aqui melhor pra vocês. Vamos lá. Primeiramente, gente, eu vou colocar aqui, ó, um saquinho desse de sazon, tá? Você pode tá botando caldo quinó. Coloquei o sazon. E agora, pessoal, eu vou colocar colorau, tá? Colorau. Só um pouco mesmo, só pra ajudar a dar uma cor, né? Pronto. E agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, três folhinhas de louro. Alecrim, pessoal, eu gosto muito de botar um pouco de alecrim nas minhas receitas. Fica muito gostoso. Tudo quanto é tempero, gente, que você estiver aí na casa de vocês, coloca nessa mortandela de frango. Porque vai dar um sabor todo diferente. Isso aqui é orégano. E agora, pessoal, eu tenho aqui, ó, cheiro verde. Ele tá congelado, mas eu faço isso pra poder conservar cheiro verde com cebolinha. Aí eu vou colocar aqui, ó. Tudo quanto é tempero, pessoal, que você estiver, pode colocar aqui dentro que vai dar um sabor maravilhoso. Dois dentinhos de alho inteiro mesmo. Meia cabeça de cebola. E, gente, agora a gente vai colocar água nele pra ver se o sazon foi o suficiente de sal, tá? Se não foi, a gente coloca um pouquinho de sal. E é isso, gente. Esse aqui vocês podem estar colocando a pimenta, pessoal. Infelizmente, aqui em casa eu não tenho pimenta. Eu esqueci de comprar. Mas pode comprar aí pimenta do reino ou pimenta calabresa, que combina muito bem, pessoal. E, gente, eu vou também estar utilizando meia, meia, como é que diz, beterraba, tá? Pra poder dar uma cor melhor na nossa mortandela. Mas isso aqui, o processo é depois. Essa beterraba, gente, eu vou ralar ela e vou espremer na peneira pra sair o suquinho dela. Só isso. Vamos colocar água, gente, ó. Vamos colocar água aqui. Olha, gente, eu cobri ele de água, tá? Aí eu vi, pessoal, que vai precisar, sim, de mais um pouco de sal, tá? Aí eu vou colocar isso aqui de sal. E agora, gente, vamos levar ao fogo e vamos cozinhar ele na pressão, pessoal, por 20 minutos. Gente, quanto mais o seu frango ficar bem molinho, bem molinho, é melhor pra gente bater, tá, pessoal? No liquidificador. Tô vendo aqui se tá bom de sal. Tá ótimo. Então, gente, vamos pro fogo. 20 minutos, fica bem cozidinho. A gente volta pra fazer a segunda parte. Pronto, pessoal, o nosso franguinho já cozinhou. Ele ficou 20 minutos na panela de pressão. Olha como ele ficou bem cozidinho. E agora, pessoal, eu vou passar pro liquidificador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, eu já botei o caldo que eu cozinhei, esse franguinho. Eu já coloquei aqui dentro pra poder a gente bater, pra poder isso aqui virar tipo um creme. Vamos lá? Eu vou colocar dentro e vou bater. Olha, pessoal. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Aí, gente, eu vou batendo bem devagar, pessoal. Pra não quebrar o liquidificador, tá? Deixa eu pegar aqui minha colherzinha. Pra eu colocar aqui, ó, uns pouco, ó. Gente, isso aqui tá um cheiro maravilhoso. Nossa, caiu ali um pouquinho. Olha, pessoal, tá um cheiro muito bom. Delicioso. Aí eu vou dar uma batidinha. Pra não ter que bater tudo de vez, né? Pra não correr o risco de quebrar o liquidificador. Gente, eu vou dar uma paradinha pra vocês não ouvirem barulho, tá? Olha, pessoal. Aí eu vou colocar mais um pouco do caldo. Tá? Sempre que você for batendo isso e o liquidificador ficar quase não batendo, aí vocês vão colocando o caldo, né, do cozimento aos poucos. Aí você vai fazendo assim, ó. Bate aos poucos. Pra não correr o risco de queimar o seu liquir. Viu, gente? Batei mais. Deixa eu parir um pouquinho ali de bater e vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma garrafa de água mineral. Que eu vou utilizar pra colocar a nossa mortandela, tá, pessoal? É muito simples. É só você pegar uma garrafinha dessa. Esquentar a pontinha da faca. Ali no fogo. E colocar e cortar como eu cortei, tá? Então, gente. Vamos continuar fazendo ali a nossa mortandela. Que é bem rapidinho, pessoal. Ó. Olha, gente. Aqui eu tenho a gelatina incolor, tá? Eu diluí ela no caldinho mesmo do frango. Caldinho quente. Você pode diluir a gelatina incolor, tá, pessoal? É um pacotinho só. Aí eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver o pacote aqui que ficou ali um pouquinho fininho. Aí, gente. Aqui eu tenho calabresa, tá? Calabresa e quatro azeitonas que eu cortei e passei um pouquinho na frigideira. E vou colocar aqui, pessoal, pra dar um saborzinho. Mas se você não quiser, você não precisa estar fazendo isso, tá? Mas se você quiser, você pode fazer isso que eu fiz, né? Calabresa e azeitona ou bacon, tá, pessoal? Se não quiser, não precisa. É só pra dar um saborzinho a mais, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar, ó, duas colheres, duas colheres de beterraba, tá? Eu botei ela pra cozinhar um pouquinho e vou colocar duas colheres. Aí ela ficou assim, ó. Eu vou colocar duas colheres ali, ó. Só pra dar mais uma cozinha, tá? Metade de uma beterraba você coloca no fogo. Bota pra ferver. Aí ela vai sair, esse suquinho dela, ó. Aí você pega, ó. Três colherzinhas, já tá bom. Só pra dar mais uma cozinha, né, pessoal? E bate. Bate de novo. E pronto. Tá vendo como muda mais a cor? Gente, agora eu vou colocar um pouquinho de orégano, ó. Se você tiver pimenta calabresa, gente, coloca que fica uma delícia. Ou pimenta do reino, tá? Como eu não tenho, tô sem. Aí eu vou colocar só um pouquinho de orégano, só pra dar um tchan. Olha, pessoal, como ficou. Deixa eu... Deixa eu usar a câmera pra vocês verem, ó. Tá vendo? É assim que tem que ficar, tá? Ó. Eu vou colocar ali agora, na garrafa pet, que vocês vão ver. Vamos lá, colocar aqui a nossa morada grandela caseira, pessoal. Olha, gente. Agora, pessoal, eu vou deixar ela na geladeira, até ela pegar a consistência, tá? Olha, você vê que ainda sobrou um pouquinho, gente, ó. Vou ter que arrumar o vasilhinho pra botar essa mortandelhinha que ficou aqui. Ai, pessoal. Vendo? Aqui, ó. Aí eu vou botar ela num cantinho na geladeira, pra não virar, até ela criar consistência. Aí, pessoal, quando ela criar consistência... Será que dá pra tampar aqui? Acho que não dá, não. Criar consistência, pessoal, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, tá? Pela lá, pessoal. Pessoal, olha aqui, gente, a nossa mortandela. Ela já está prontinha, pessoal. Ela ficou mais de oito horas na geladeira, tá? Gente, eu esqueci de falar pra vocês que quando a gente for derramar o líquido na garrafa pet, coloca um pouco de azeite, tá? Pra poder facilitar pra ela sair mais fácil, tá? Ó. É só vocês premendo, assim, a garrafa, ó, com cuidado, tá, pessoal? Pra não desmanchar a mortandela, tá? Ela vai saindo, ó. Olha, gente, com muita delicadeza, você vai puxando, ó, pra poder sair, ó. Olha, pessoal, acabei de tirar ela todinha, tá? Eu tive uma certa dificuldade de tirar ela daqui de dentro, porque eu não passei, eu não tinha passado o azeite ou o óleo, tá, pessoal? Lembre-se de passar o óleo pra poder ela soltar melhor, tá? O azeite. Mas, olha, gente, ficou perfeito, ó. Tá vendo? Como é que ela ficou, ó. Ficou direitinho. Aí eu vou partir aqui, pessoal, ó. Um pedacinho pra vocês verem. Gente, fica muito gostoso. Eu já experimentei aqui um pedacinho, ó. Minha mão tá limpa, tá, gente? Ó, tá vendo? Ela fica com o aspecto, gente, de... Parecendo patê, pessoal. Já comeu patê de frango? Fica parecendo patê de frango. Ó. Hum, pessoal, esse aqui com pão ficou uma delícia, tá? E fica bem cheiroso, gente. Cheiroso, cheiroso. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa receitinha. Faz aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. Tá, pessoal? Então, se você gostou, deixa aí aquele joinha pra abençoar aqui o canal, tá? E olha aqui, meus amores. Que delícia, ó. De mortandela caseira. Então é isso, pessoal. Tchau. Beijo. Fique com Deus. E aí